Uma de suas maiores estrelas, a cantora Marlene, relembra a importância de se apresentar nos programas da Nacional. Saudade daquilo, daquela alegria que a gente tinha, né? Aquela coisa de ficar contando, hoje é a segunda, amanhã é terça, quarta, quinta, quinta, meu dia. Na rádio, que roupa que eu vou pôr? E uma corria, e me mandava fazer, uma roupa bem bonita. Eu queria me apresentar sempre muito agradável, aquele público que lotava, mas lotava mesmo o auditório. A emoção retrata o orgulho de ter pertencido à chamada época de ouro do rádio brasileiro. O romantismo daquela época não tem mais. E nós, que já passamos essa época, sentimos falta. Era bom demais. No sarau, na rua Itapiru, em casa das tuvas, o calor está abrazador, e tem gente demais, então me foca. Do sofá, a torna justinha faz bola de papel, e na janela de papelotes, a perice namorista por riel.